Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Prontos pra mais uma aula? Hoje, eu trouxe pra vocês essa ideia aqui, mais uma para o Dia das Mães. Primeiro, foi a bolsinha Luna, hoje, essa bolsinha aqui, a bolsinha Nikita. Olha que coisa mais linda com essa alça de corrente. Olha só se não ficou linda com esse trufruzinho aqui, esse rococó, ficou muito charmoso. Gente, é uma bolsa fácil, rápido de fazer, gasta pouco material e olha só, quanto espaço. Ela tem três divisórias super espaçosas. Tenho certeza que as mães vão amar e vai ser um sucesso de venda aí no seu ateliê, porque é muito fácil de fazer e muito rápido, tá bom? Gente, antes de irmos pra aula, eu vou pedir pra vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, que isso fortalece o canal e não vai te custar nada, tá bom? E me sigam também nas minhas redes sociais, tá anotado aqui embaixo, tá certo? E essa bolsa, ela não tem molde, ela é toda feita com medidas. Então, eu vou deixar tudo anotadinho aqui pra você, tá bom? É só seguir direitinho, prestar atenção no vídeo, que vocês vão arrasar aí, tá bom? Vamos pra aula, então? Gente, vamos lá, então. Eu não vou falar de medidas agora aqui pra vocês, porque eu vou deixar anotado tudo aqui embaixo, tá? Não é molde, são medidas, tá bom? Então, só vou explicar pra vocês agora como é que faz, como é que monta ela. E vocês vão acompanhar depois as medidas que estarão aqui embaixo, anotadinhas. Então, pra fazer essa bolsa, vocês vão precisar de tecido principal, manta... E mais um outro tecido. Se quiserem fazer da mesma cor, esse trabalho aqui, ok? Não tem problema, tá? Eu acho que ela fica super charmosa se usar um composê, um tecido que super combina um com o outro. Eu acho que fica bem charmoso. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês dessa forma. Mas, se vocês quiserem usar o mesmo tecido daqui, aqui, sem problema, né? Então, olha só, eu escolhi esses dois jeans. Esse com bolinha cor-de-rosa e esse liso, tá? Esse aqui eu vou fazer pra parte da frente, a parte menor, a carteirinha menor. E esse aqui vai ser a parte maior de trás com a lapela. Então, você vai precisar de dois tecidos, né? Diferentes e a manta. E um forro. Geralmente, gente, eu costumo usar pro forro o mesmo tecido que eu uso pra parte de fora, tá? Olha só, aqui eu usei esse e eu usei pro forro também, tá bom? Mas, esse, como eu estou usando o jeans e eu acho que a bolsa vai ficar meio pesada se eu usar o jeans no forro. Então, eu escolhi esse aqui pra ser o meu forro. Olha só, é uma cor, assim, que chega próximo, tá? É legal também vocês pensarem nisso, porque na hora de montar aqui, ó, pra não ficar mostrando aqui cor muito diferente. Tipo, uma cor muito clara. Tem que ser um tecido que combine, tá bom? Eu já fiz um vídeo explicando pra vocês sobre como escolher o composê, né? Então, vocês vão acertar, com certeza. Então, o meu forro vai ser esse aqui. O que eu fiz? Cortei o tecido, dois centímetros maior do que a medida que eu tô colocando aqui pra vocês. Dois centímetros pra cá, dois centímetros pra cá, tá? Aqui, a mesma coisa, tá? Então, de três a quatro centímetros maior o tecido pra fazer o matelassê. Peguei meu tecido, coloquei sobre a manta, passei pra ele colar, né? A manta R2. Aí, fiz o desenho do matelassê, que eu já fiz um vídeo também essa semana pra vocês como fazer, tá? Faço todos os meus traços. Deixa eu só confirmar esse aqui, qual é o tamanho desse matelassê. Esse aqui é maior do que a outra bolsinha que a gente fez. Olha, esse aqui é de três centímetros, tá bom? A distância é de um para o outro. Fiz isso aqui nessa peça. Fiz nessa peça também, fui pra máquina, tá? Fui pra máquina e fiz o meu matelassê. Aqui, eu até já coloquei o forro pra mostrar pra vocês. Olha só. Fiz o meu matelassê, tudo certinho, tá? Pra essa bolsa aqui, eu vou fazer dois forros diferentes, tá? Que é bom que vocês vejam também, que dá pra dar uma variada. Eu adoro cor, gente. Então, tudo que eu faço é muito colorido. Eu gosto de misturar linhas, eu gosto de misturar os tecidos, misturar as estampas. Esse tecido aqui, esse é o mesmo. Ele é um degradê, tá? Por isso que muda, ó. Deixa eu tirar todo ele aqui pra vocês verem. Eu gosto muito dele, que, ó, tem infinitas possibilidades, ó. Tá vendo como ele muda de cor? Olha aqui. É a mesma peça esse aqui, gente. Fica lindo, né? Então, fiz o meu matelassê. Coloco o forrinho. Alfineto. Tá? E vou pra máquina. Alfineto ele todo aqui, acerto tudo pontinha com pontinha. Tá? Olha só. Faço isso aqui. Vou pra máquina, vou fechar. Começar a fechar daqui, aqui. E vou deixar aqui os 10 cm que eu sempre deixo, que é pra eu desvirar a peça, tá? E vou fazer a mesma coisa nesse aqui. Só que eu vou mostrar pra vocês que eu fiz um trabalho diferente nele. Eu não fiz só o matelassê, não. Olha só. Musas do patchwork tem que ter um patchwork, né, gente? Esse aqui é um trabalho que eu fiz, estava com essa peça pronta. Falei, vou usar nessa carteira. Então, como que... Como vai ser a ideia aqui? Vai ser isso aqui. E isso aqui vai ser a lapela. Olha só que charme que essa bolsa vai ficar. Gente, eu vou fazer... Eu vou postar agora, depois dessa aula, Uma aulinha ensinando pra vocês uma técnica também de patchwork. Caso vocês queiram fazer, tá? São inúmeras técnicas. Mas eu vou ensinar pra vocês a crazy, Que é a técnica, assim, que eu acho mais tranquila pra um iniciante fazer. Porque não tem... Você não precisa se preocupar com combinar as cores, Com o tamanho, com os cortes. E o crazy é legal porque você vai usar o quê? Você vai usar sobrinhas de tecido. Olha só. Pedacinhos de vários... Esse aqui, a gente pode fazer isso aqui, ó. Tá? Você não precisa cortar ele todo certinho. Pode ser do jeito que você tem aí. Tá bom? Então, na aula vocês vão ver. Então, por isso que eu escolhi essa técnica, que vai ser a mais tranquila. Aí, vocês podem usar também pra fazer essa bolsa. Pra montar a bolsa de vocês. Tá bom? Então, eu vou usar esse daqui. Vou colocar o forro sobre também. Vou alfinetar. Vou pra máquina. Vou deixar dez centímetros aberto. Fecho tudo em volta. E já trago aqui pra vocês verem. Tá bom? Olha só, gente. Já passei aqui a costurinha, tá? Deixei o pedaço aqui aberto. Nesse aqui eu fiz a mesma coisa. Costurei, deixei o pedaço aberto. Agora, a gente corta essas pontinhas aqui, ó. Com cuidado pra não cortar a costura, tá? Só pra quando a gente desvirar, dar aquele acabamento legal. Outra coisa que eu faço também, acho que eu ainda não falei pra vocês. Nessa abertura aqui, um pouquinho pra cada abertura ainda, onde tem pontinho, eu dou um piquezinho assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Bem de leve, com cuidado pra não chegar na costura. Porque na hora que eu desvirar, no que eu desviro, automaticamente, o tecido já fica dobradinho. Facilita bastante. Eu vou desvirar, daí vocês já vão entender direitinho o que eu falei aqui. Tá bom? Tirar aqui os cantinhos. Já vamos desvirar. Ó, aqui também vou dar esse pique. Tá? Vamos desvirar. Sempre deixa uns 10 centímetros. Se vocês forem usar o tecido mais grosso, tipo jeans, deixa uns 12 centímetros. Daí, ele desvira bem facinho e sem risco de rasgar. Vamos usar aqui agora o rachê. Ajeitar bem os cantinhos. Olha só. Aí, ajeita aqui direitinho. Olha aqui o que eu falei pra vocês. Olha como o forro já tá viradinho, já está viradinho pra baixo. No que eu fizer isso aqui também, com esse, com a manta, e passar, ele já fica certinho, não fica desvirando. Ó, aquele pique ajuda muito por causa disso. Já fica certinho, olha só. Agora, gente, eu vou desvirar o outro também. Daí, nós vamos pro ferro passar, ajeitar bem essas... Essas... As laterais aqui, ó, pra desembarrigar. Porque tá vendo como ele fica? A gente passa, ajeita direitinho. Fazendo isso, eu já vou na máquina e vou passar uma costurinha aqui, ó. Aqui e aqui, tá? Nessas duas laterais aqui. Mesma coisa na outra. Aí, uma coisa. Se vocês quiserem colocar, ó, o botão imantado... Deixa eu pegar ali pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Gente, nessa bolsa aqui, eu coloquei esse que eu vou mostrar pra vocês. Que a gente coloca no forro. Um no forro da parte maior e o outro aqui, tá? Nessa daqui, como tem o patchwork, eu quero colocar aquele que tem a cabecinha aqui. Que é o duplo, tá? Que eu coloco no balancinho. Mas eu vou explicar pra vocês como coloca esse daqui. Que daí já seria agora. Vocês vão fazer o quê? Vão achar o meio, tá? Depois de desvirado. Antes de costurar aqui. Você vai achar o meio dessa peça. Vai marcar direitinho. Marcou o meio, você vai marcar... Da pontinha aqui. Depois de dobradinho, passadinho, antes de costurar, tá? Passado, porque daí já vai estar vincada a costura. Você marca aqui dois centímetros e meio. Olha só. Dois centímetros e meio, tá aqui. Aí, você vai pegar essa sua chapinha aqui. Vai marcar com teu giz ou com a tua caneta. Olha só. Aí, vai pegar o abridor de casinha ou uma tesoura que corta bem. Dá um piquezinho bem nessa marquinha aqui, tá? E vai colocar o seu botãozinho. Vai colocar aqui, ó. Nos dois piquezinhos. Você vai colocar essas duas perninhas, tá? Vai colocar aqui. Aí, aqui, abre a aberturinha, coloca a chapinha e abre as perninhas dele, tá? Colocado. Estando com isso pronto, você pode ir pra máquina e passar aquela costurinha aqui. E a mesma coisa nesse daqui. Só que esse aqui vai ser no forro. Eu vou desvirar esse aqui pra mostrar pra vocês. E aí, vamos lá. Ó, vamos acertar as pontinhas. Mesma coisa que a gente fez naquele, tá? Tá? Ó, tá certo aqui direitinho. Vamos pro ferro, vamos passar bonitinho, tá? Direitinho. Aí, o que que nós vamos fazer? Eu não vou fazer aqui, colocar aqui nessa ponta não, porque eu quero que essa parte aqui seja a minha lapela, tá? Então, eu vou fazer o quê? A mesma coisa que eu fiz. Eu vou vincar, depois de passado, tá, gente? Aqui tá aparecendo assim, porque eu não passei. Vinca, acha o meio, marca aqui os dois centímetros e meio, tá? Faz a mesma marcação e vem aqui por dentro. Ó, coloca a sua mão aqui dentro. Coloca aqui o botão e abre as pecinhas, tá? Abre ou fecha, tá? Tem gente que gosta de fechar. Eu já prefiro abrir, tá bom? Eu prefiro colocar aquela plaquinha e fazer isso aqui, ó. Eu acho que fica menos volume na peça, tá bom? Aí, você fez isso, vai pra máquina e fecha aqui. E passa outra costurinha aqui, tá? Nessas duas laterais aqui, ó. Nas laterais menores, tá? Aqui e aqui. Então, eu vou ali no ferro passar, vou passar essa costura também e já venho mostrar pra vocês o próximo passo. Olha só, gente, tudo fechadinho, a aberturinha aqui foi fechada. Rebati aqui, ó. Nessas laterais maiores não, tá? Só ali mesmo, a menor. Aqui também. Tudo fechadinho, tá? Agora, quero só dar mais uma dica aqui pra vocês. Nessa daqui, eu optei por não colocar nada em volta, porque já tem esse patchwork, já tá bonito. Então, eu quero deixar só assim. Caso vocês queiram colocar, fazer esse trabalho que eu fiz aqui... A hora que você fez o teu matelassé ou o teu patchwork, que a peça está desse jeito, antes de colocar o forro, você vai pegar, tá? O seu rococó. Olha só, esse aqui é o lado direito dele. Esse daqui, que fica mais retinho, é o lado avesso. Então, você vai pegar a sua peça, vai marcar daqui, aqui, 17 centímetros, tá? Faz um tiquezinho aqui e um aqui. Vamos fazer de conta que aqui tem os 17 centímetros, tá? Daqui, aqui, tá? 17 centímetros. Você vai pegar o seu rococó, vai colocar direito do rococó com o direito do tecido, tá? Deixar sempre uma pontinha maior aqui. Nós vamos fazer isso aqui, ele vai ficar pra fora. E você vai alfinetando, tá? Alfinetando ele todo em volta. Olha, chegou aqui na nossa marcação, você vai cortar o seu rococó, tá? Você pode, na verdade, já começar cortando ele com 54 centímetros, que dá certinho pra essa medida de bolsa. Essa medida que eu passei pra vocês. Vocês vão ter isso aqui, ó. Tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Antes de colocar o forro, você vai passar uma costura bem na beiradinha. Uma costurinha de segurança. Bem na beiradinha. Fazendo isso aqui, ó. Chegou aqui, você vai passar por cima, tá? Vai ficar essa pontinha pra fora. Vai ficar assim, tá bom? Passa a costura de segurança. Passou a costura de segurança, você vai pegar o seu forro. Tá? Esse aqui é o seu forro. Aí, você vai colocar em cima, como eu já expliquei ali na outra peça. Vai alfinetar tudo. Aí, você vai começar a costurar. Só que, prestando muita atenção, na hora de passar o pezinho da máquina, sentindo aqui onde estão as bolinhas, ó. E dando uma empurradinha nela aqui com a unha. Tá? Vai empurrando. Se precisar, coloca seu dedo aqui e vai empurrando. É tranquilo, gente. É só prestar atenção nisso. Não vim já passando a costura sem olhar. Porque depois que passou a costurinha de segurança, ele já fica no lugar. Tá? Mas, vale a pena prestar atenção mesmo pra ver se nenhuma bolinha dessa, assim, escapou pra cá e você vai prender. Tá bom? Aí, é dessa forma aqui que a gente coloca. 17 centímetros, tá? Daqui, aqui. Aí, vocês terão isso aqui. Fez isso, faz esse passo até chegar aqui, como eu expliquei pra vocês, tá bom? Agora, nós vamos fazer, montar a bolsa, tá? Daqui, aqui, pra fazer a lapela, são os 17 centímetros, olha só. Olha só, 17 centímetros, tá? E pra fazer a bolsa aqui, são 15 centímetros. Vocês vão medir. Perdão, 15, não. 16 centímetros. Olha só, você vai medir. Dobra, tá? Eu vou deixar... Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um... O molde, um desenho dela, não vai ser exatamente nos 48. Vai ser uma miniatura, tá? Um desenho miniatura dessa parte grande, com essas medidas. Eu vou colocar 17 centímetros de lapela, tanto aqui o corpo da bolsa. Pra vocês guardarem, acho que vai ser melhor. Tá? Aí, fez essa dobradura ali. Faça... Essa aqui, você vai dobrar no meio. Isso aqui é a única coisa que você vai fazer. Vai dobrar no meio. Só lembrando que o lado de fora, que é o lado que tá o botão, que vocês pregaram aqui, né? Se vocês tiverem pregado antes. Aí, o que que nós vamos fazer? Vamos achar o meio disso aqui. Achei o meio, tá? Marco aqui. Aí, acho o meio dessa segunda aqui também. É melhor achar, porque a gente fez a costura pra fechar o pezinho de máquina. De repente, não dá... Dá alguma diferença. Aí, vocês fazem... Façam isso aqui. Eu coloco meio com meio. E coloco a bolsinha, tá? Por que fazer isso? Pra sobrar a mesma quantidade aqui e aqui. Aí, aqui embaixo, vai aparecer essa beiradinha. Olha só como ela vai ficar. Tá? Deu pra entender? Vamos lá de novo. Eu vou mandar o desenho com essas medidas aqui. Eu vou postar um mini desenho com essas medidas da lapela e do corpo, tá? Só fica muita medida pra vocês guardar. Acho o meio aqui primeiro, tá? Pode vincar ou pode medir com a fita métrica. Faço como vocês acharem melhor. Eu vou colocar aqui essa agulhinha, tá? Achei o meio. Achei o meio dessa outra peça. Dobro, ó, pontinha com pontinha, essa daqui. E vou colocar, ó, meio com meio. Tá? Acerta direitinho. Viu que deu legal aqui? Deu tudo certo? Ótimo. Aí, o que que eu gosto de fazer? Eu pego meu clips. Já dou uma... Prendida nela aqui, ó. Tá? Então, já sei que tá ok aqui. Tudo certinho. Aí, nós vamos agora ali na máquina. Olha só, tá certinho aqui, tá bom? Nós vamos na máquina, porque agora a gente vai fazer outra marcaçãozinha aqui, ó. Somente na parte de fora, tá, gente? Vocês vão medir daqui pra dentro, dois centímetros, tá? Dois centímetros. Até aqui onde fez o vinco. Vocês lembram que a gente dobrou aqui direitinho pra ter o tamanho certinho? O meu vinco tá aqui, ó. Então, eu marco, venho até aqui. Dois centímetros. Dois centímetros aqui também. Venho até aqui o meu vinco. E fecho. Tá? Ficou fraco o meu giz. Deixa eu só passar de novo pra vocês verem direitinho. Olha. Dois centímetros, dois centímetros. E aqui é o meu vinco. Olha só. Certo? Aí, eu vou na máquina. Eu vou fechar isso aqui, ó. Essa letra U. Tá? Vou fechar aqui. Eu gosto sempre... Ah, gente. Só assim, ó. Sem a lapela. Aqui eu tava segurando a lapela, mas é dessa forma. Aqui eu já prendi pra marcar o lugar, né? Tá bom? Então, eu fiz isso aqui, certo? Prendi essas duas aqui no lugar certo. Olha só. Aí, você já pode soltar tudo aqui. Ela vai ficar dessa forma. Aí, você vai fazer essa letra U aqui e vai fechar. Eu gosto de fechar da seguinte forma. Eu começo daqui, venho e termino aqui. Depois, eu volto sempre com retrocesso, início e final. Retrocesso, aí venho e termino aqui com retrocesso. Porque aqui sempre fica muito volume, muito durinho. Então, às vezes, a máquina pode pular ponta. Então, quando você vem pra você vir e já voltar, ela faz isso numa bolsa. Tá bom? Aí, fiz isso. Eu vou fechar a minha bolsa. Tá? Você já vai ter feito esse bolsinho aqui de dentro, né? No fechamento do U, você vai ter esse bolsinho. Aí, você volta aqui. Olha só. Está assim, né? Aí, só você continuar o teu processo aqui agora. Tá bom? Agora, você vai ter isso aqui fechado. Você vai começar a fechar assim, ó. Você vai pegar... Prende direitinho. Tá? Prende direitinho. Passa uma costurinha aqui nessa parte laranja. Vem outra costurinha aqui nessa parte. Certo? Fechou esse bolsinho de fora? Você vai começar a fechar esse daqui. Tá? Alfineta ou coloca o clipe, o que você tiver aí em mãos. Tá? Tá? Isso aqui, ó. Primeiro, você vai fechar essas duas laterais. Depois, essas duas. Fechou, tua bolsa está pronta. Olha só. Aí, é só colocar o botãozinho, tá? Isso aqui vai ser pra clutch. Mas, Sônia, eu quero fazer igual a sua. Eu quero fazer bolsa pra colocar a alça. Então, você vai fazer... Ai, minha alcinha correu aqui, gente. Desculpa. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar um tecidinho. Oito centímetros por sete. Vai dobrar ao meio. Vai vincar. Vai passar. E vai fazer isso aqui, ó. Tá? Aí, vai na máquina. Vai fechar as laterais. Vai passar uma costurinha no meio. E vai dobrar. Essa daqui é maior, tá, gente? Mas, é isso aqui que vocês vão fazer. Tá? Você vai dobrar. Fez isso. Antes de fazer o U, é a hora de você colocar ela, tá bom? No caso de você for fazer a bolsa. Você vai pegar e vai colocar ela aqui, ó. Antes de fazer o U. Você vai marcar dois dedos aqui, que vai dar o quê? Quatro centímetros daqui aqui, tá? Vai colocar ela. Pra depois, deixa ela... Empurra ela aqui, pra ela ficar sempre rente a essa parte laranja. Olha só, pra ela não aparecer. Tá bom? Aí, você vai fazer o seu U. Na hora que você fizer, ela vai ficar presa aqui dentro. E vai ficar só uma pontinha dela aparecendo dentro desse bolso, tá? Então, pra fazer a bolsa, você vai prender as duas aqui. Quatro centímetros daqui pra baixo. Coloca a... O prendedor de alça, tá? E fecha o seu U. Fechando, ele vai estar preso aqui. Depois, é só fechar as laterais, como eu já havia explicado. Tá bom? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ali na máquina, eu vou finalizar isso daqui pra mostrar pra vocês, tá bom? E já venho com ela pronta. Bom, gente, ó. Tudo certinho, tá? Bastante retrocesso aqui, aqui, tá? Depois que eu fechei essa última parte aqui, eu peguei e segui reto aqui, ó. E fiz esse pês-ponto em volta, terminando aqui, onde eu tinha começado, tá? Porque eu fechei aqui, né? Comecei daqui, com retrocesso, vim até aqui. Aí, a hora que eu fechei aqui, eu comecei aqui por baixo. Vim, dei a volta e terminei aqui, ó. Onde eu tinha começado esse. Daí, já ficou rebatido a minha lapela, tá bom? Agora, vamos colocar o botão, tá? No meu caso, que eu vou colocar esse de cabecinha dupla, né? Eu vou achar aqui o meio. Furo. Ó, coloco o meu botão aqui, dessa forma. Deixa eu só ver onde que está o restante do meu botão. As cabecinhas duplas, gente. Olha só. Tá? Aí, eu coloco aqui. E vou apertar aqui no balancinho. Ó, colocado, né? Cadê o meu giz? Agora, eu vou riscar aqui pra marcar. E já vamos colocar o outro também. E já vamos colocar o outro também. Vamos, de novo, apertar ele aqui no balancinho. Olha só, gente. Que coisa mais linda que ficou essa bolsinha. Olha que espetáculo. Tá bom? Deixa eu pegar aqui minha ferramenta que caiu pra gente terminar o outro. Vamos lá terminar de colocar o botão. Então, eu quero mostrar pra vocês ela toda prontinha. Olha só. Gente, outra coisa, ó. Nunca, qualquer bolsa, carteira que vocês vão fazer, nunca puxem dessa forma aqui, ó. De forma que fique bem rente. Sempre tem que deixar um espaço aqui, tá? Um espaço legal que entre um dedo. Porque na hora que a bolsa estiver cheia, se ela estiver com a alça, com a lapela aqui, muito puxada, na hora que vocês encherem, ela vai ficar toda torta. Então, tem que deixar um espacinho pra quando encherem ela, ela ter um espaço pra abrir aqui em cima. Pra ficar assim, certinho. Tá? Então, nunca deixe muito rente não, tá? Não, nunca deixe muito rente não. Olha só que delicadeza, que coisa linda. Gente, essa daqui eu fiz com a opção de colocar a alcinha. Eu vou colocar essa alça de couro que eu tenho aqui, tá? Eu, daqui a pouco, eu só vou trocar essa ferragem, que é envelhecida. Então, eu vou colocar essa daqui, ó, que é grafite. Então, acho que vai ficar mais legal nessa bolsa, tá bom? Mas, eu vou colocar aqui só pra vocês verem como vai ficar. Então, nós temos três opções. Três ideias de bolsa. A clutch, essa com alcinha de couro, né? E a alcinha de corrente. As três ficaram muito bonitas. Opa! Deixa eu abrir aqui, porque eu tinha colocado uma outra alça que eu não gostei, então ficou dobrada. Olha só, gente. O legal dessa alça, que ela tem esse regulador aqui, ó. Se eu quiser usar ela como uma alça de ombro, é só eu pegar e trocar, deixar a alça curta. Olha que coisa mais linda que ficou. Bom, gente, então é isso, tá? São essas três opções que eu trouxe hoje pra vocês. Essa em jeans, tá? Bem básica, mas linda também, porque jeans é jeans, né, gente? Combina com tudo. Com essa alça de couro, tá? Com essa regulagem aqui, que pode... É só regular aqui, que dá pra gente usar ela de ombro, tá bom? Maravilhosa. Essa daqui também, que eu achei um espetáculo, com essa alça de corrente, que ficou muito linda, com esse frufuzinho aqui. E essa, na versão clã, que eu me apaixonei, gente. Eu vou falar pra vocês, que eu acho que até que é a minha preferida. Eu amei esse jogo de cores aqui dentro, gente. Nossa, eu tô apaixonada. E vocês? Qual das três vocês gostaram mais? Comentem aí pra mim. Diz pra mim qual que vocês acharam mais bonita. Tá bom? Gente, façam aí, façam pras mães de vocês, façam pra vender. Tenho certeza que vai ser um sucesso aí no ateliê de vocês. Vai muito pouco material e fica uma peça muito chique, gente. Olha só. Tá bom? Fiquem com Deus. Dúvidas? Então, nos comentários, que eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.